Quando ele sentou ele do meu lado, o Gastão falou Léo, levanta! Quando levantou, ele levantou ela É tipo assim, mano! Aí ele abaixou o pano assim Aí ele ficou lindo, aí ele virou pra mim e falou assim Depois ela se me olhando e falou Alice, essa é sua mãe Oh, meu Deus! E eu digo ela cada dia Eu sei, eu sei, eu sei Quando eu me complimentar, ela não acredita E é tão, é tão É tão difícil de pensar que ela não vê o que eu vejo Mas cada vez que ela me pergunta, eu digo, eu vejo ok Eu digo Quando eu vejo sua face Oi, mãe Oi, é que eu não quero ficar deitada, mãe Música 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 I could kiss them all day if she'd let me Her life, her life, she hates but I think it's so sexy She's so beautiful and I tell her every day Oh, you know, you know, you know I'd never ask you to change If perfect's what you're searching for Oh, William, be all good Okay, you know I'll save When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world What? Thank you Just the way you are The way you are The way you are A gente vai passar aqui, a gente vai falar Põe aqui que você nasceu A gente vai passar aqui, a gente vai passar aqui But isn't she lovely Made from love Isn't she brave? It's truly the angel's best Boy, I'm so happy We have been heaven blessed I can believe what God has done Through words He's giving life to one But isn't she lovely Made from love I'll see you Yeah, it's true Amém. Amém.